Bom dia, boa tarde e boa noite a vocês que acompanham o Rondônia ao vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia. Bom dia, Luiz Carlos Pereira, Marcão, todos os internautas que acompanham aí, o Grande Eliardo, Jason, enfim, um abraço a todos vocês aí aos internautas. Vamos lá, gente! Copa do Brasil, esqueçam campeonatos estaduais, campeonato carioca, paulista, mineiro, gaúcho, paranaense, já acabou tudo. Copa do Brasil ainda para três equipes, tem Santos e Vasco nessa quarta-feira, tem Fluminense e Santa Cruz e tem Corinthians e Chapecoense. Vamos começar falando de Santos e Vasco. Vascão vem mordido, machucado, Vasco do meu amigo Eliardo, precisa vencer o Santos por 2x0 para levar para os pênaltis. Se sofrer um gol, precisa fazer quatro gols, porque aí o gol qualificado acaba contando fora de casa. Então, o Vasco tem uma tarefa árdua, perdeu o técnico, perdeu o treinador, o Valentim, e cogita trazer aí um técnico português. Não sei se é o caso no momento, tem muitos técnicos aí no soco. Os torcedores do Vasco da Gama pedindo aí o técnico Wanderlei Luxemburgo, não sei se é o caso também. Mas enfim, o Vasco precisa dar uma resposta para a sua torcida. O Vasco da Gama, que perdeu seu líder, um líder histórico no início do ano, que é o Erico Miranda. O Vasco da Gama não vem bem nas pernas, perdeu o Campeonato Carioca, vai estar disputando agora a Copa do Brasil. Se perder, se for eliminado na Copa do Brasil, foco único e exclusivamente no Campeonato do Brasil. Eu não sei se é de tudo ruim, porque aí com foco você pode manter o time, segurar o time com todos os problemas, com todas as dificuldades. Mas tem mais tempo para treinar, tem uma série de coisas aí para manter o time na primeira divisão. O Vasco é uma grande equipe, ninguém aceita, a torcida do Vasco não aceita um novo rebaixamento. E tudo indica que o ano está se pintando meio complicado para o Vasco da Gama. Mas será um grande jogo, é um clássico brasileiro. Vamos lá. Corinthians e Chapecoense. O Corinthians venceu o Campeonato Paulista, mas perdeu o jogo de ida para Chapecoense pelo placar de 1x0. Agora, jogou muito mal, muito mal mesmo. No Campeonato Paulista não jogou bem também, mas ganhou o título, obviamente. E agora o foco é a Copa do Brasil, obviamente. O Corinthians ainda está na Sul-Americana, venceu o Racing, está classificado já. O Corinthians enfrenta o Chapecoense agora, se vencer por 1x0 leva para os pênaltis, se vencer por 2 ou 3 gols de diferença está classificado. Se tomar um gol, tem que fazer 3. Então, o técnico Carilli vai ter que focar, mudar o chip da molecada lá do time do Corinthians para fazer esse time vencer no Itaquerão com o apoio do seu torcedor. Tenho certeza que o torcedor vai lotar aí o estádio de Itaqueria. E o Fluminense, meu amigo Luiz Carlos Pereira, ainda com chances ainda de se classificar, aliás com grandes chances, né? Venceu a primeira partida do Santa Cruz e tem grandes chances de avançar aí na Copa do Brasil. Aí eles vão se juntar àquelas equipes que estão disputando a Copa Libertadores da América, né? Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras, enfim. Até o São Paulo, que esteve na pré-Libertadores, entra também nessa fase da Copa do Brasil. Uma noite de decisão, porque na sexta-feira a gente volta a falar sobre Campeonato Brasileiro e vamos falar também sobre a final do Campeonato Rondoniense de Paraná e Vilhenense. Esse Vilhenense de Paraná, na primeira partida, Vilhenense venceu por 1x0, esse jogo foi no Biancão. Ei, Maritaca, hein? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí com o nosso jipa, né? Vamos aguardar aí, nesse final de semana acontece aí a final do Campeonato Rondoniense. Um forte abraço para vocês e na sexta-feira eu volto. Um forte abraço para vocês.